Como fazer para enganar o seu cérebro? Como fazer para tapear o seu cérebro? Como fazer para enganar a sua mente, fazer com que as coisas gostosas sejam substituídas pelas coisas chatas. Então o nosso cérebro está acostumado, está programado para a gente fazer as coisas mais gostosas. Para a gente se jogar, mergulhar em tudo que é mais gostoso, em tudo que é mais prazeroso, saboroso. Então desde comer doce, tomar refrigerante, comer fast food, comer junk food, comer porcaria, comer açúcar, comer besteira. Desde assistir televisão, Netflix, assistir série, Amazon Prime. Desde ficar procrastinando na cama, levantar mais tarde, enrolar minutos, horas para levantar, ficar no celular, ficar na internet. Tudo que é prazeroso, é gostoso, é saboroso, é fácil de fazer, bem fácil de fazer. O cérebro acaba sendo usado pelo cérebro, o cérebro acaba pegando tudo isso, tudo que é mais gostoso, doce, colorido e jogando para o seu corpo. Então a gente deixa de estudar, nós não estudamos ou estudamos menos, nós não fazemos musculação, academia. A gente não faz uma atividade física, a gente não come da maneira certa, a gente não dorme da maneira certa. O cérebro, a mente está programada para você fazer o que é mais fácil, é mais gostoso e conveniente. E o que é chato, o que é trabalhoso, o cérebro acaba fazendo o seu corpo entender como não. Não vai fazer, é chato, claro que eu estou falando aqui de uma boa parte da população, tipo 70, 80% da população que é dominada por esses sentimentos do cérebro. Do que é mais gostoso, do que é mais prazeroso, o que é mais saboroso e o que é mais fácil, acaba dominando, sai do seu cérebro e domina seu corpo. E a dica que eu vou dar para enganar o seu cérebro é uma dica simples, que muitos especialistas já deram nessas dicas. Eu vou apenas replicar aqui. Você acostumar o seu cérebro, a sua mente, aos pouquinhos, igual parar de fumar, parar de comer porcaria, aos pouquinhos. Não faça tudo de uma vez. Treine o seu cérebro, coma menos porcaria, substitua... Ao invés de você comer quatro barras de chocolate num dia, coma duas. Ao invés de comer três vezes no McDonald's na semana, coma uma. Ao invés de tomar cinco copos de refrigerante num dia ou numa festa, tome um. E vai substituindo. Ao invés de tomar mais copos de refrigerante, tome copos de água. Ao invés de comer chocolate ao leite, coma chocolate diet. Ao invés de comer fast food, cinco vezes ao dia, coma cinco vezes a semana, coma um prato por quilo. Se você não gosta de estudar, se você acha meia hora, uma hora de estudar por dia, torturante, estude quinze minutos hoje, quinze minutos amanhã. Se você tem preguiça de fazer trinta flexões no dia, faça dez. É melhor você. Faça isso aos pouquinhos. Não precisa ter pressa. Só uma dica, né? Vamos ver se funciona comigo nessa quarentena. Essa quarentena aqui está funcionando muito bem. E é isso aí, pessoal. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.